Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe a última declaração de um rei para a sua rainha. Escuta só. Eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as filhas? Qual a mancieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos? Com grande gozo sentei-me à sua sombra, e o seu fruto era doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentei-me com as passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo de minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis e nem desperteis o amor até que ele o queira. A voz do meu amado, eis que vem aí, saltando sobre os montes, pulando sobre os outreiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do veado. Eis que está destrás da nossa parede, olhando pelas janelas, lançando os olhos pelas grades. Fala o meu amado e me diz, levanta-te amada minha, formosa minha, e vem. É uma declaração fantástica entre um rei e uma rainha. É uma declaração de amor, com muita simplicidade nas palavras. Mas que, de um para o outro, era a essência, a excelência de uma vida conjugal em harmonia. Então, foi o que eu disse no vídeo passado. Não interessa as palavras. Nossa, eu tenho que falar uma palavra mirambulante, para que a minha esposa, ela dê ouvido a mim. Eu preciso falar uma palavra que ainda não existe, para que o meu marido, para que eu consiga chamar a atenção do meu marido. Não é preciso. Coisas simples. Salomão, o homem mais sábio de toda a existência. Mas, quando você lê sobre esse cântico, ou sobre esses versos, você percebe que ele falava as palavras mais simples. Ou seja, as palavras mais bestas que um homem pode falar para uma mulher. Até porque ele era o homem mais sábio da sua época, e ainda continua sendo. Porque a Bíblia disse que o sábio, como Salomão, nunca mais irá existir. Mas, na hora dele fazer declarações para sua esposa, ele usava as coisas mais simples que podia imaginar. Ele olhava para uma planta, e tirava um exemplo da planta. Ele olhava para o palácio, e tirava um exemplo do palácio, para fazer uma declaração de amor à sua esposa. Então, casal, não é preciso vocês ficarem em busca de coisas extraordinárias, para surpreender um ao outro. Coisas simples dentro da sua própria casa, é o suficiente para fazer com que vocês dois tenham uma vida conjugal maravilhosa. Passem a ler Cantares de Salomão, e vocês vão entender que uma vida conjugal, ela pode ser muito bem estruturada na simplicidade. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.